Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar uma espirra de carne com uma massa super fofinha, fácil de fazer e deliciosa. Quer aprender? Vem comigo! Oba! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho. Assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Então, hoje vamos fazer espirra de carne. Começo temperando meio quilo de carne moída. Pode ser patinho, uma carne que não tenha muita gordura. E se você gosta das nossas receitas, siga o passo a passo e não perca nenhuma dica. E aqui eu tenho o suco de dois limões. Vou colocar um pouquinho de sal. O sal aqui é a gosto. Vou deixar marinar um pouco e depois vou escorrer em uma peneira. Para tirar todo o líquido dela, deixar bem sequinha. Então eu vou deixar agora escorrer e vou preparar o temperinho aqui, que é tomate, cebola, hortelã. Então a minha carne escorreu, ela tá bem sequinha. Saiu todo aquele líquido. Aí você também pode, se não quiser esperar, porque na peneira demora mais. Então você pode espremer a carne em um pano bem limpinho, um pano de prato mais ralinho. Aí você pode torcer e tirar todo o líquido da carne. Agora eu vou temperar aqui. Eu tenho uma cebola cortada em cubos. Eu cortei bem pequenininho. Aqui eu tenho dois tomates sem sementes com a pele. Hortelã picadinha. Aqui é a gosto. E aqui eu vou pôr um pouquinho de pimenta. Estou usando a pimenta calabresa, mas você pode usar a pimenta síria. Eu estou sem pimenta síria aqui. Pimenta do reino. O que você preferir. Então eu temperei aqui, misturei tudo. Agora eu vou reservar e preparar a massa. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Então no bom eu vou colocar um copo americano de farinha de trigo. O copo americano é de 190 ml. Vou misturar aqui na farinha, duas colheres de chá de fermento biológico seco. E duas colheres de sobremesa de açúcar. Misturo com a farinha de trigo. E venho com uma colher de chá de sal. O sal é a gosto. Coloco aqui no cantinho. E agora eu venho com um copo americano de água. Eu coloquei 30 segundos no micro-ondas. Ela está bem morninha, sem temperatura de mamadeira. E vou misturar. Agora vou deixar descansar 15 minutos. Assim o fermento vai reagir e vai acelerar a fermentação. Descansou 15 minutinhos, formou umas bolhas. Olha aqui, formou essa esponja, uma espuma grossa. Olha, está vendo? Então o fermento reagiu. Agora eu venho com um ovo. E aqui eu tenho uns 50 ml mais ou menos de óleo. São dois dedos aqui no copo. E agora eu venho com a farinha de trigo aos poucos. Depois eu falo quanto que eu gastei de farinha de trigo no total. Então agora é que eu vou colocar a mão na massa, né? Tem que amassar bem. Olha, já deu o ponto aqui na massa. Então eu usei 3 copos e meio no total. Foi um copo no fermento, na esponja que nós preparamos. E mais 2 copos e meio aqui para terminar de dar o ponto na massa. Olha, foi um pouquinho mais de meio copo. Então foi no total aproximadamente 450 gramas de farinha de trigo. Pesou aqui 750 gramas. Então eu vou dividir em 10 partes de 75 gramas cada uma. Pesei toda a massa, agora eu vou bolear. Boleei a massa, vou cobrir para ela não ressecar. E nós vamos abrir e rechear. Então eu vou começar a abrir a massa. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada. E um pouquinho de farinha de trigo aqui no rolo. Aí eu vou abrindo. Dá para abrir até com a mão se você não tiver rolo. Daí você vai fazendo assim, ó. Vai esticando. Como eu tenho rolo, eu vou usar o rolo. Eu vou colocar aqui 2 colheres de recheio. Vai ser aproximadamente 50 gramas de recheio. 55, então vai ficar com 130 gramas. Aí eu fecho, olha, formando um triângulo aqui. Dessa forma aqui, vou apertando. E venho fechando aqui, olha. E vou juntando a massa dessa forma. Como essa massa é bem fofinha, então para não ter o perigo de abrir, eu coloco ela invertida. Modelei, agora eu transfiro para a forma. Uma forma untada, com uma manteiga, óleo. Vou fazer mais uma. Vou abrir a massa, polvilho a farinha de trigo na mesa. Abro com o rolo e venho com o recheio. Olha, então eu fecho aqui, né? Em forma de um triângulo. E agora eu junto aqui essa parte, olha. E vai apertando assim, olha. Bem fácil. Então eu coloquei aqui nessa forma, seis esfirras. E eu deixei espaço aqui entre elas, para não grudarem, tá? Agora as outras quatro, eu vou colocar em outra forma. Eu vou pincelar com o ovo batido, misturado com uma colher de leite. Eu uso o ovo inteiro, claro e gema. Deixei crescendo 20 minutinhos. Agora vou levar para assar. E o forno está pré-aquecido, só cinco minutos. A 180 graus. As esfirras assaram, olha que bonitas. Olha. Essas aqui, como eu coloquei em uma forma um pouco menor, grudou um pouquinho. Olha isso. Uau! Olha, gente, como que ficou. Eu vou deixar esfriar um pouquinho aqui na grade. E depois eu vou cortar uma para vocês verem como que ela ficou. E olha, gente, que lindas que ficaram. Uuuh! Renderam dez esfirras desse tamanho, de aproximadamente 140 gramas cada uma. Olha, gente. A massa é fofinha. Não é aquela massa grossa, pesada e seca? Super fofinha, úmida. Uma delícia. E quem aí gosta de esfirra de carne? Qual a sua preferência? De carne, de frango, presunto e queijo? Deixe aqui nos comentários. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo.